Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um lançamento no canal, dessa vez o react de Ken Nosso querido 7 minutos, Epidominato e Naruto A Canção do Pai e Filho Como vocês sabem, o meu anime predileto é Naruto Foi a obra que mais me marcou durante a minha vida Estou assistindo One Piece, porque eu sei que a maioria de vocês amam One Piece Mas pra mim, no momento ainda, a obra que mais me marcou foi Naruto Por tudo que ele representou na minha vida Comecei a assistir Naruto quando era criança, viu Hokage E o Naruto se tornar Hokage quando adulto Então isso me marcou muito Eu sei que a obra tem os seus furinhos aqui, tem muito filler Mas ainda mora no meu coração, é uma das minhas obras favoritas Então, bora conferir o que nosso querido 7 minutos preparou pra rap do Minato e Naruto Que é o protagonista e o pai do protagonista Que a gente descobre só lá na luta do Pain Que o Minato é o pai do Naruto Então, é muito emocionante a relação que eles têm Por mais que eles não tenham tanto contato Eles ficam um pouco mais próximos durante a guerra Eu acho muito da hora que o Naruto lembra um pouco do pai Lembra um pouco da mãe Bora conferir o que o nosso querido 7 minutos preparou Lembrando que se você já é inscrito no canal Deixa o like no vídeo, ajuda muito na divulgação E se você não é inscrito, se inscreve no canal Seja muito bem-vindo E ativa as notificações pra receber vídeo todos os dias Tanto ao meio-dia, quanto às 7 horas e também às 20 horas Beleza? Então, go! Preparados, filhos? Então, bora conferir Rap do Minato e Naruto A canção de pai e filho Nerd Hits Nosso querido 7 minutos Então, go! Game over Squat O primeiro mangá original 7 minutos já tá disponível Link na descrição Não seja triste, viu? Por favor, não quero chorar não Lucas RT, Gabriel e Pedro Quase já se cantam comigo A canção de pai e filho Seja como for É sobre dor E é sobre amor Quase já se cantam comigo Que bonita essa parte Nossa, que muito louco Editado por Andy As vezes é rápido, não é o bastante Filho, a gente tem que proteger o que é importante Se sacrificar por quem ama é da nossa família Nossa, que cena, hein, velho? Meu pai O que você pensou que iria acontecer Selando esse monstro em mim E no fim No meio da escuridão Eu me encontrei Você não sabe o que eu passei Coitado, velho Olha essa cena É o brabo, é o brabo É o brabo É o brabo Meu filho Sabia Foda 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 E nada era bravíssimo. É isso? É isso? Eu sempre serei seu pai, além da vida, porque um dia a carne vai, mas o amor fica, o amor que nós temos vai nos manter juntos até depois do fim. E quando for sua hora de partir, eu e sua mãe estaremos aqui. Nossa, que cena maravilhosa, meu Deus, velho. Esse final meia empiou, velho. O que é isso? Minuto Top Caraca Nossa, esse finalzinho pegou Pegou no calo, porque Eu entendo os dois lados Da história, eu entendo o Minato Porque quando houve tudo o que aconteceu Com a invasão da Kyuubi Ou ele não conseguiria selar A Kyuubi inteira dentro dele Então ele sabia que se ele selasse metade Dentro dele, metade do Naruto Naruto conseguiria viver E a intenção dele era o que? A Kushina Continua vivendo, ele só iria morrer E o Naruto ia viver junto da Kushina Com o apoio da mãe, ele não se sentiria Tão excluído, não se sentiria Que teria um demônio dentro dele ou algo do tipo Só que a Kyuubi acabou atacando O Naruto e os dois acabaram Morrendo pra proteger o Naruto E isso, eu tenho certeza que Eu ainda não sou pai, mas eu tenho certeza Que é uma atitude que qualquer pai faria E é o que refletiu em que? Em Boruto Porque se vocês acompanham o Boruto Houve a luta do Naruto vs Shiki Eu sei que foi só a Kurama que morreu Porém A Kurama falou que os dois iriam morrer E o Naruto falou Desde o momento em que eu Quis ser um Hokage Sabia que eu poderia morrer Pra proteger minha vila e minha família E ele da mesma forma que o pai fez lá atrás Ele também sacrificaria sua vida Pra proteger É óbvio que ali Era a vila e também Sua família, seus filhos Inclusive o Kawaki Então eu acho que naquele momento Em que o Naruto aceitou morrer Ele entendeu melhor os sentimentos do pai Quando o pai se sacrificou Pra que o Naruto vivesse Então mantém todo um enredo Super interessante entre esses dois personagens Eu acho muito da hora a história do Minato Quando ele era criança O desejo dele ser Hokage De ter nascido um gênio já O Minato ele era um gênio desde criança O Naruto não O Naruto já não tinha paz Ele tinha dificuldade na escola Tinha dificuldade de ser um ninja Mas ele era muito perseverante Por mais que ele estivesse triste Ele sempre mantinha um sorriso no rosto Esse que é um dos personagens Na minha opinião Mais apaixonante de todas as obras Eu acho ele simplesmente Incrível Tanto quanto essa música de 7 minutos Que ficou sensacional Uma música calma Tranquila Uma vibe pacífica Realmente uma conversa De pai e filho Meio que cada um explicando Os motivos pelos quais Ambos sofreram Minato sofreu por Não poder viver junto De sua família Naruto sofreu por Não ter um pai Não ter uma mãe Só que eu acho muito da hora Que a música Em ambos Eles falando Se complementaram Tipo De dizer que Um ama o outro Que hoje o Naruto Entende o desejo do pai Pelo fato de que hoje o pai Que hoje o Naruto É pai Então mano Achei maravilhosa Essa música de 7 minutos Acho muito da hora Quando eles trazem essa vibe calma E achei super interessante Eles trazerem Essa vibe de dois personagens Meio que um cantando pro outro Eles podem fazer isso Com inúmeros outros personagens Que eu acho que Cabe muito isso E não tem tanto No cenário Eu acho que foi bem interessante Não é aquele estilo De tipo Canta primeiro um personagem Depois canta o outro Não Eles cantaram simultaneamente Achei que ficou sensacional Mais um showzão Do nosso querido 7 minutos Beleza senhores Então é isso Lembrando que o terceiro link Aqui na descrição É o link do nosso querido 7 minutos Se você puder deixar um like Lá no vídeo dele Deixar um like aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo